Essa matchup que é muito interessante, porque o Puri é um deck que é meio que montado pra conseguir ganhar do Castira. É um deck que hoje tá usando muitas cartas pra ir segundo, pra falar o campo do Castira é fraco contra o meu deck, eu vou conseguir quebrar o seu campo de qualquer jeito, e vou conseguir fazer, por exemplo, um Zeus com muitas matérias, e conseguir jogar ele de alguma forma assim. E o Paulo PJ já olhou pra mão dele e viu um sorrisinho. Tá. É interessante, né? A gente tem a câmera dos jogadores, e ela coloca uma camada a mais, uma camada plus, aqui na nossa transmissão, onde a gente pode analisar as reações do jogador, e aparentemente tá com cara de que o Paulo não tem jogada, ou algo assim, né? Ele tá frustrado ali. O Paulo vai simplesmente passar o turno dele sem fazer nada. Eu consegui ver algumas cartas na mão dele, o Paulo é um cara que é muito conhecido por usar muita tipo de interação, chamada de Hand Trap, que são cartas que você pode usar no turno do oponente pra tentar parar ele de jogar, mais o Lucas Simão aqui vai começar da normal sumão do Puhili, que é o monstro principal desse deck. Exato. É o monstro que viabiliza, o monstro que faz as jogadas acontecerem, né? Então, o que se espera é, não necessariamente estaria perdido esse jogo. O Paulo começou o jogo e passou, mas significa que se ele não tem jogadas, ele provavelmente tem respostas na mão dele. Então, vamos ver quanto ele consegue ou não interromper os planos do Lucas. Tá pensando? Você parou uma cartinha ali, vai fazer, não vai fazer, e agora ele faz o Dimension Shifter. Inclusive, é muito interessante ver o Paulo usando o Shifter de Mendeck, é uma coisa que quando você para pra analisar os últimos torneios dele, que é um cara que tá jogando de Caxira há muito tempo, não é algo que tá muito comum, e em resposta ao Shifter, ele vai ativar a Efect Veiler pra conseguir negar o Puhili. O que é bem interessante, porque a Veiler, ela meio que tem um conflito com o Shifter, porque pra você poder ativar ela, você tem que poder mandar ela pro Grave. Então, se você vai usar o Shifter, você tem que usar em resposta pra já atirar o valor dela e não ficar meio que sem usar ela, né? E vai também conseguir negar que o Puhili impediu o Lucas Simão de escavar 3 e adicionar uma carta pra mão, potencialmente. Exato. E a mão do Lucas tá pouco verde, né? A gente espera uma mão com mais cartas mágicas na mão ali do Lucas, né? Tem duas, talvez seja o suficiente, mas não é... Dependendo da quantidade de interações que o Paulo tem ali, isso... E tá aí, vem a ativação da Beautiful Memory. Ele vai conseguir fazer com que os dois jogadores ganhem mil de vida, vai poder descartar uma carta pra dar Special Summon de um Puhili do deck, mas aqui ele vai usar uma Ashe em resposta pra conseguir negar a Beautiful Memory e impedir que ele consiga trazer um bicho e... Porque quando você tá numa situação que você não tem muita jogada, você tem que tentar parar o oponente o mais rápido possível e garantir que ele não vai conseguir jogar. Então, às vezes, não necessariamente se é o melhor lugar pra você dar a sua Ashe, por exemplo, mas quando você tá numa situação meio de desespero, às vezes vale a pena. Eu tô tentando entender o Paulo... Foi dar, não foi dar, quis dar, não quis dar, mas fez, correto? Fez o Ashe ali... E nesse caso, me refresca a memória, não resolve os pontos de vida também, correto? Não resolve os pontos de vida também, exatamente. A carta inteira vai ser negada, inclusive a Ashe deveria estar banida aqui por conta do Shifter. Exato. Isso já vai provavelmente ser resolvido. E o Lucas vai setar uma carta e vai passar aqui pro Paulo. Vamos ver se o Paulo agora vai conseguir comprar algum jeito de jogar. Perfeito. E, aparentemente, ele vai passar de novo. A carta virada pra baixo ali do Lucas é um livro da lua. O Lucas comprou outro monstro, ele tem dois Puhili ali na mão. Isso justifica algumas coisinhas. Ele tem vários normal sumos e agora faz o normal sumo do Puhili ali pra ativar o seu efeito e adicionar uma carta Puhili. Vem outro Effect Veiler impedindo. E ele tá considerando fazer essa jogada do livro da lua virando pra baixo pra tirar o alvo do Effect Veiler e, consequentemente, o efeito resolver. Agora o Paulo pensa. É, e aqui é uma coisa que é meio difícil de você realmente conseguir pensar no que isso pode fazer. Porque mesmo se você tem, por exemplo, outro Effect Veiler, outra Impermanence, muita gente acha que vai acabar negando, mas não é assim que funciona. Quando o Bicho é virado pra baixo, todas as alterações que aconteceram nele são resetadas. Então, mesmo se ele tivesse uma Impermanence aqui pra Dying Chain ou outra Effect Veiler por algum motivo, não resolveria ainda. Então, aqui a Puhili vai resolver e vai adicionar uma Spell, que vai ser a My Friend pro Rally do deck pra mão, que vai permitir que o Lucas equipar 500 de vida, revele 3 cartas de Puhili do deck e adicionar uma aleatória pra mão. Então vai a 7500 o Lucas e agora tá resolvendo o seu efeito. Ele revela 3 cards, Puhili's, e agora ele já tá dobrando uma esquina ali. Exato, que é a jogada que ele vai utilizar, ou provavelmente ele vai utilizar, pra tentar finalizar esse jogo, fazer a jogada com o Rappi do extra deck e atacar. Múltiplas vezes. E o Paulo não só tem só dois cards na mão nesse momento, como a gente também consegue ver na expressão ali, a expressão fechada, né? Talvez já entenda que a situação tá ruim e já olhou pros jogos dos seus parceiros. Acho que ali, talvez, essa partida já tenha escapado da mão dele, né? É, com certeza. O Paulo abriu com uma mão muito estranha e é que agora que o Rappi vai entrar na mesa pelo efeito do Puhili, que deixa ele fazer o Chiplon Z, revelando uma da mão, porque realmente tem uma match muito boa contra o Castilla, que foi o deck mais popular do evento principal também. Mas já vimos algumas partidas aí na mão do Paulo. Eu ia dizer que o motivo de você optar por começar nessa match é a barreira dimensional, a Dimensional Barrier. E o Paulo comprou a Dimensional Barrier. Então, a gente imagina que ele optou por começar, tá encarando ali a sua mão. Isso é natural, né? A reação do outro jogo, de dar risada, de quebrar, nem tanto. O Will já começou com o Dimensional Shifter, que é uma carta muito boa. Ah, tu influencia, influencia, atrapalha o Puhili, faz algumas das jogadas dele ficarem ainda mais eficientes. E agora ele começa com o Unicórnio Castilla, pra fazer o seu efeito e adicionar um card de Castilla. Passou, o Lucas não responde e vai adicionar, separa ali. Pode ir pra Teoses, pode ir pra Burf, vamos ver, Teoses é a opção. E vai escolher pra Teoses. O Unicórnio é um anca de combo, então só ele sozinho consegue fazer o combo inteiro do deck, é um combo realmente muito forte. Então aqui o Paulo vai ativar a Teosa do Alvo do Unicórnio, que vai permitir que ele dê Special Summon de um Castilla com atributo diferente do deck. Aqui na posição de defesa, ele vai escolher trazer o Castilla Fenrir. Tá aí. Aqui no display, a gente tá pra ajustar ali os pontos de vida, 8 mil, 8 mil, nesse novo jogo. E agora, Fenrir na mesa. Ele não declarou o efeito do Fenrir ainda, certo? Tá considerando? É, tá pensando o que ele vai buscar, né? O Castilla, muita gente acha que é um deck que é muito simples de jogar, mas não é bem assim. O deck tem bastante variação diferente de como se pode jogar. E ver um jogador tão bom quanto o Paulo pilotando vai ser um privilégio muito grande nosso, porque esse deck na mão de alguém que realmente sabe o que tá fazendo é muito diferente. Então aqui ele vai escolher buscar o Unicórnio, o que não é 100% convencional, mas isso permite que caso o Paulo já tenha o Heise Heart na mão, ele jogue um pouquinho mais pra ter uma volta melhor. Agora, então caso o Lucas consiga quebrar o campo dele, o que o Pooh é um deck muito capaz de fazer, você vai ter uma volta boa garantida. Exato. E deixa eu pontuar ali que a gente teve uma atualização no placar, o Michel ganhou o jogo 1 dele. E isso coloca ali 1x1 nas disputas de equipes, né? Vamos continuar acompanhando. Então o Paulo setou um card e encerra o seu turno com duas interações via monstros e dois cards virados pra baixo. E é muito interessante que o Paulo realmente não decidiu fazer o combo inteiro do deck, porque o combo inteiro do deck joga pra cima de Chiplow Z. A gente viu a cartinha que ele tem ali que vai usar pra parar o Lucas, então ele conseguiu fazer um campo que tem interação forte, que é o Fenrir e também o Unicórnio, então é um evento interessante. Não necessariamente é tão forte assim contra o Puhreli, porque o Puhreli sempre vai usar múltiplos dos seus bichos principais do extra deck, mas junto com as setadas dele, com a volta que ele garantindo vai ter, vai ser difícil pro Lucas jogar pra cima disso, mesmo com as cartas na mão dele, né? Exato, vem o normal Summon então do Puhreli, o Paulo pode considerar responder isso de alguma forma, esse Puhreli ativa o efeito no Summon, então desde que o Summon não seja negado, deve gerar uma resposta, tá aí o Paulo, ok, ele vai olhar as três cartas do topo e pode adicionar um card Puhreli dentre as reveladas, as outras voltam para o deck e ele adicionou a Sleep Memory. E tem uma coisinha na mão do Lucas, tem um Sauraves na mão do Lucas, que eu acredito que ele esteja considerando fazer, porque o Paulo fez o Fenrir Link 1, perdão, o Unicorn Link 1, Fenrir Link 2, então o Sauraves pode responder esse Fenrir, se eu não tô enganado, né? Enfim, ele defende um card que foi alvo de efeito e tá aí, vem a revelação do Sauraves, a ativação do Sauraves, nós ainda estamos sob efeito do Shifter e eu suponho que seja isso que o Paulo tá prestes a confirmar, e o judeu nesse momento também tá fazendo isso, se o Sauraves precisa necessariamente ir pro cemitério, aparentemente o Paulo leu, confirmou ali, o Sauraves não precisa ir pro cemitério, então o Sauraves defende o Puhreli do efeito do Fenrir, ou defenderia, o Paulo tá pensando em responder, aparentemente não não tem resposta pra esse Sauraves, então o Sauraves defende o Puhreli do efeito do Fenrir e agora vai resolver o Unicorn, o Paulo pode escolher um card do extra deck do Lucas e remover com o face virada pra baixo, faz diferença, tem alvo, bom? Tem alguns links que ele usa que são só um, que vale a pena de tirar, mas acho que o Paulo aqui fez uma pequena misplay, né? Ele poderia ter ativado o Unicorn como o Chain Link 2, mas... Pô, vai jogar em volta do Sauraves? Jogar em volta do Sauraves, que é uma carta nem um pouco convencional, uma tech aqui que o Lucas Simon tá escolhendo usar, que é bem diferente, primeiro é muito interessante essa escolha do Sauraves, consegue jogar pra cima dessas cartas, tem muita carta que dá alvo nesse formato, tá popular, então o próprio Lucas tá usando, por exemplo, o Book of Moon, que é uma das cartas que mais gente entrou usando nesse torneio, todo mundo que eu falei que ia jogar o campeonato de maneira competitiva tava com o Book, porque é uma carta realmente muito forte nesse formato, então é uma carta que consegue ter uma versatilidade boa, porque tem muita tech que realmente consegue dar alvo e tinha que atrapalha, né? Exato, e agora ele faz, então, a Sleep descartando um Purrelili, ele provavelmente o próximo dano de batalha que ele tomaria não vai acontecer, isso provavelmente, não sei quanto pode ser relevante ainda nesse turno, mas o relevante é que essa Purrelili vem pro campo e eu imagino que vem ativando o seu efeito... O Lucas tá pensando se ativa o efeito? Optou por não fazer? Acho que eu perdi alguma coisa. Acho que eles tão pensando aí, passou a resposta pro Paulo, o Paulo tá pensando se vai deixar passar, vai deixar passar, então aqui ele vai poder buscar uma... A My Friend, provavelmente. E já deixou ali nessa paradinha, vai buscar a My Friend pro L, que é uma das principais cartas do deck, essa carta, cara, é fenomenal. Inclusive, ele já tem a Trap na mão, o Lucas já tem a Purrelili, eu acho que, não sei se eu disse corretamente, mas ele já tem a Trap na mão, que poderia ser, ele poderia adicionar o campo também, seria uma outra opção. Mas a My Friend tende a ser a mais importante, e agora ele faz a ativação da My Friend. Vai tomar Ash. A Ash, na resposta, Ash Forte, essa My Friend fica na mesa, exato. Ash Forte, tem momentos de fazer essa Ash, tem vários momentos importantes de fazer essa Ash, mas eu acho que, nesse momento, o Paulo começando, do jeito que a situação tá, essa Ash é relevante. Restam três cards na mão do Lucas, e agora ele vai pra uma jogada de XYZ, tende a fazer o Purrelili Link 2, o Noir, Noirzinho. Ou aqui, ele pode invocar também o Zeke Magician, porque pra invocar o Noir, ele é o 2, né? Então, esse deck usa bastante bicho, Rank 1, pra você poder bater e fazer a Downer de cima, fazer o Zeus, e o Paulo sabe disso, então ele vai ter que ver como... que ele vai usar as cartas dele pra fazer isso, aí ele vai invocar a Slacker, que é outra carta que não pode ser alvo. Exato. E aí a gente sabe da Barrier, e existem algumas ideias aqui. O Paulo pode... É, o Paulo provavelmente vai fazer a Barrier no fim da fase de batalha, pra impedir que o Zeus entre no começo da fase principal, né? Vamos ver o que o Paulo vai escolher fazer. Ele vai bater aqui com a Slacker no Fenrir, e eu acho que existem jeitos diferentes de você dar a Barrier. Mas o Paulo vai pensar aqui no momento, e ele vai ativar a Barrier agora. A declaração, será que a Slacker tem algum efeito que eu tô esquecendo aí, relacionado à fase de batalha? Eu acho que eu não tô esquecendo de nada da Slacker. Não, não tá esquecendo de nada não. Está aí. Não sei se foi na declaração, se foi depois da declaração. Inclusive, é pra ter rolado uma variação aqui de dano, talvez tenha tomado um dano. É que ele usou a Slip, então aqui ele não vai tomar um dano. Perfeito, perfeito. A Barrier também tem outro spot que eu acho que é muito interessante você usar contra o Puhili, que é na hora que ele invoca a Downer. Porque a Slacker tem esse efeito que não pode ser alvo, tem um efeito que pode te atrapalhar um pouco. Mas se você espera ele invocar a Downer e dar a Barrier ali, tá tudo certo. E se o cara invoca o Zeus em cima direto da Slacker, ele dá efeito seu, você consegue negar com a Barrier. Então, é interessante que o Paulo escolheu negar aqui. E usar a Barrier nessa situação, né? Passou fraco, hein? É, passou com uma setada, com uma Slacker na mesa. E agora é a hora que o Cachetira começa a fazer uma vantagem muito grande, né? Porque todos os bichos que estão na mesa podem ativar os efeitos múltiplas vezes. Então, o Unicórnio vai poder buscar, o Guarafinir vai poder buscar. Aí, se o Simão ativar algum efeito de bicho, vão poder banir, vão poder tirar a carta da mesa, do Extra. E é muita coisa que o DEC consegue fazer. Quando chega nessa situação, fica muito difícil conseguir realmente parar o Cachetira. É, e aí esse Cachetira, Bola de Neve, pra cima de um card face down e os dois cards na mão do Lucas, que se a gente viu hoje eu não lembro mais o que tem na mão dele. Mas é muita coisa. E agora vem o efeito, a declaração do efeito do Unicórnio. Vamos ver se o Lucas consegue impedir isso. E agora quem pode vir também é a Burf. A Burf também é uma máquina, né? A Burf, na minha opinião, é basicamente a alma do DEC. O pessoal pode falar, pô, judeu, mas é um DEC cheio de bicho bom, mas a Burf é a carta que meio que controla o formato. Se o seu DEC de Spell não consegue jogar pra cima da Burf, contra o Cachetira, é um problema, porque é realmente uma carta que faz muita coisa. Ela consegue dar Special Summon todo turno de um bicho, consegue te deixar dar normal Summon de um bicho, nível 7, sem tributar, e podendo assim burlar a restrição dos Cachetira, que ele só entra se você não tem bicho na mesa. Além disso, ela funciona como a interação, banindo o Cachetira e Face Down do oponente. É uma carta realmente fenomenal nesse DEC, né? Não tem meias palavras pra dizer como essa carta é. Exato. E aqui o Paulo separou o Rising Heart ali, planeja fazer algo com o Rising Heart. Acho que é um... não sei se foi o Normal Summon. A gente tem sido Special, né? E o que será que cabe pensar de jogar em volta nessa situação? O que será que é aquela Face Down do Lucas? O que poderia ser que tenha bastante parte? A primeira coisa que vem na minha cabeça, ou as duas primeiras, é ali, uma Impermanence, que meio que acontece, e um Livro da Lua, meio que acontece. E aí, o que você acha? Eu acho que na cabeça do Paulo... O Paulo, quando joga, ele é uma pessoa muito calculista. Então, o tempo inteiro, ele tá pensando em todas as possibilidades de carta. Vamos ver como que ele vai escolher jogar, porque eu acho que o mais provável seria ser, provavelmente, o Book, que a gente já viu que ele tá usando. Então, vamos ver como que o Paulo vai escolher jogar por cima disso. Então, com o Rising Heart, ele vai banir o Scareclaw com a Tira, e vai conseguir renascer com a Burf, e agora ele vai virar o Fenrir pro ataque. É, batou o Faze? Será? Acho que faz sentido, né? Você põe um pouquinho de dano, tira um pouquinho de recurso, passa com a Rizezão. Acho que você não precisa, acho que aqui você talvez até consiga matar, se você bater com o Fenrir na Slacker. Porque o que vai acontecer é que, quando o Fenrir bater, ela vai ficar negada pelo efeito do Scareclaw com a Tira. Então, ele vai conseguir banir ela, Face Down, e vai conseguir dar todo o dano aí. E isso é bem interessante, porque o Paulo consegue jogar em pouca Summon, e o Nibiru é uma carta que nesse formato tá muito popular, tem muita gente usando de main deck, tem muita gente usando contra o Castira, inclusive. Então, ele vai tentar jogar de uma maneira um pouco mais tranquila, mais conservadora, não precisa fazer um monte de Summon, ou se você consegue matar fácil, né? É, e é essa conta que o Paulo está fazendo. Ele ainda ativa a field spell, a field spell tá oscilando ali, tá alterando os status dos Mons Castira. Imagino que eles estejam gigantescos. Acho que tem jogo pra lutar. Ok. Isso foi pelo efeito do campo. Perfeito, ele tá resolvendo o efeito do campo. Adicionou um Fenrir ali, eu suponho que não... Não, não. Ok. E agora... E agora ele vai conseguir bater com o Fenrir, né? Vamos ver. E na declaração de ataque, o Lucas checando ali. Tá, tá, tá. Deve ser o Livro da Lua, né? O Book of Mons. Imagino que sim. Faz sentido, é. Tá aí. Então, ativação do Book of Mons. Muito interessante. Mas isso aí faz diferença? Já aplicou o efeito, né? E vai lançar! Mas tem a formida e vai sentir o Book no Scary Claw. Gente, é um a um, Paulo. O desafio de tentar roubar esses jogos aqui, né? Ainda tá tudo aberto. Ainda tá tudo aberto. Apesar de uma vantagem, tudo aberto. E começando o derradeiro Game 3. Mas vamos tentar entender quem começa. Parece que o Lucas optou por começar. E Normal Summon dá por ele. E agora sim tá verdão na mão dele, né? Agora tem bastante card de porrinho na mão dele. Ele vai conseguir dar efeito. Vai escavar três cartas. E vai errar a escavada. Não vai acertar mais spell pra ele adicionar. As três cartas vão pro fundo do deck. O que, às vezes, é chato nesse deck. Se você tem muito spell na mão, não faz diferença. Exato. E dá pra ver que ele já abriu com a Delicious Memory. Que é uma das principais spells do deck. É uma carta realmente muito forte. Tem o motivo dela estar limitada na lista hoje. Eu gosto de chamar ela da spell do papá. É a spell que o cachorrinho tá papando. Tá feliz ali comendo. Então já abriu com ela. E agora... Ih, ele tem ali um cross-out. Muito interessante. Tem cross-out na mão dele. Ai, vai rolar. Não, provavelmente não vai rolar. O encheio vai ter um shifter aqui. Será que ele tem um shifter pra dar esse cross-out? Eu acho que eu vou ficar maluco. Se ele tiver, eu vou ficar impressionado. Alô, galera da técnica do áudio. Eu vou gritar. Se acontecer, eu vou gritar. Mas, pô, não é possível. Bom, ele tá pensando o que ele poderia fazer. Que ele poderia responder com outro spell que ele tiver. Pra tentar descartar outra carta. Fazer lá cair no grifo. Mas aqui ele vai descartar o Saurabin, realmente, com a Happy Memory. Vai fazer com que o pull-reli dele na mesa não possa ser destruído até o final do próximo turno. O que é efeito secundário, o que é interessante você saber, porque algumas spells de pull-reli você pode ativar quando você não tem nada na mesa. Algumas tem que ter algumas coisas específicas pra ativar. Então, aqui ele vai poder trazer a pull-reli. A pull-reli vai poder buscar uma spell de pull-reli que não seja uma kick-play. Vamos registrar que nós temos três games na nossa transmissão e três shifters. Eu acho, assim... Com certeza. É importante a gente apontar. E vem a Mourner, a Chorona, na ativação, a nossa exclusiva brasileira, no efeito aqui da pull-reli. A Mourner pra negar o efeito da pull-reli. E agora será que o cross-out... Cara, será que nós vamos ter o cross-out morto aqui? O lendário cross-out que não ativa. É um risco quando você usa essa carta, né? É uma carta que depende muito do oponente ter uma carta específica. E a Mourner também é uma carta muito popular. Acho que é uma carta que hoje em dia é muito associada realmente ao Paulo. Exato. É o grande defensor dessa carta, que sempre que você vê os decks dele, ele realmente tá usando. A carta é boa. Mas, no geral, no formato, não é tão popular assim. Então, não é algo muito popular da cross-out, né? Então, aqui ele vai fazer um link 2 e vai invocar uma IP mascarena com os dois pichos dele da mesa. E passou com o card face down... Fraco, né? Provavelmente é um spell de burro ele setado pra colocar um corpo na mesa, fazer uma vantagem, fazer um link. É, imagino que seja... Se você é o Simão agora, você tá um pouco preocupado. Esse não é o começo ideal pro seu jogo, né? Porém, é aí que entra o brilho do time UICS. Pode ter dado errado pro Lucas. Pode aqui que o Lucas ou o Simão perca esse jogo. Mas ainda ele não tá fora do evento. Porque o time dele ainda pode roubar. Veja só. O Vitor ali acabou de fazer um jogo versus o Michel. Um a um na mesa A, inclusive. Então, assim, por mais que as coisas não estejam dando tão certo, talvez, pro Simão aqui e talvez ele perca, os outros jogadores ali ainda podem salvar ele. É, uma das partes interessantes. Você consegue dividir a responsabilidade do torneio com pessoas que você confia. O que é a parte mais divertida. Porque sempre joga um torneio em time, você tá lá com seus amigos, você tá... É um evento muito melhor pra você curtir do que um evento individual, que geralmente é você mais focado, um pouco mais estressado. Lá você consegue reduzir um pouco do peso com parte da responsabilidade, né? Exato. E agora vamos ver a primeira ação aqui do turno do Paulo. Vamos entender aqui. Tá pensando? Considerando? E agora ele faz um terraforming. E se tudo der certo, se o Simão concordar, ele vai buscar aqui a sua field spell. O planeta Lero Lero. É o RefSofia. É o RefSofia. É um nome um pouquinho complicado de falar. Eu geralmente chamo de Campo do Castira. Campo do Castira. Uma coisa que é um pouco arriscada do terraforming é quando o Droll tá popular, você tem que pensar muito como você vai usar. Mas aqui o Paulo ativou o Shifter. Então, mesmo se o Simão tivesse o Droll Lock Burge aqui, ele não poderia ativar porque o Droll Lock precisa ser enviado pro cemitério pra ele conseguir resolver o efeito. Exato. E assim, eu acredito que a jogada que o Lucas fez acaba telegrafando, né? A partir do momento que ele coloca uma mascarena na mesa e um Card Face Down, as chances ou as opções pra esse Card Face Down serem, dá uma reduzida, eu suponho. Porque a mascarena só funciona com o outro corpo do lado. Então, é muito provável que esse Card Face Down gere um corpo. Que é o que vai, aparentemente, acontecer aqui no Summon do Unicórnio. Vem aí o Unicórnio na mesa. A resposta é a ativação do papá da Delicious Memory. Exato. E vem a Ashe. E uma Ashe do Paulo. Na resposta aqui da Delicious para. E aqui o Lucas já abre um sorriso. Parece que denuncia que não vai ter muito mais o que fazer. E agora sim, o Unicórnio ativa o seu efeito. Vai buscar um Card Caixitira. Isso pode fazer milhões de caminhos, milhões de resultados. E todos eles levam ao lugar o final desse jogo, talvez. Agora é uma situação que é realmente muito complicada. Se você é o Paulo, você tá muito tranquilo. É um jogo que agora começa a ficar difícil de perder. Ele vai conseguir pegar a Burf. O que indica que ele já tem o Fenrir aqui. Que vai entrar normal sumonado pelo efeito da Burf. Você pode dar normal dele sem tributar. E assim, porém, o Yu-Gi-Oh! é duro. O Yu-Gi-Oh! ele é traiçoeiro. Por quê? Porque, ok, um jogador talvez com a experiência do Paulo. Isso talvez não aconteça. Porém, tá numa transmissão. Primeiro jogo do top. Você entra nessa situação que provavelmente o jogo tá resolvido. Bate um excesso de confiança. Você, nessa jogada, pra finalizar, pode errar. Pode ter um deslize ali. Adicionar um Card errado. Esquecer. Pular um... Puxa, eu faço pra caramba de pular. Com certeza. Eu acho que o Paulo... Seria complicado de acontecer isso com ele. É um cara que já tá acostumado a aparecer na transmissão. Mas outra coisa muito interessante. Na mesa C, o João Douglas conseguiu empatar. Então, todas as matches vão pro game 3. Então, não poderia ser mais perto. Exatamente, exatamente. Bom, aqui ele vai buscar o Heise Heart. Vai conseguir banir o Scary Claw. Banir 3 Fence Down do topo do deck do Simão. Vai renascer o Heise Heart. E com a Bird vai conseguir dar o dano aqui pra levar a mesa B. Então, agora... Então, tá aí. O Paulo vence a partida aqui na mesa B. O time azul, então, o time... The Disciples fala, galera, abre um ponto aqui na disputa. E vamos acompanhar outra mesa. Vamos pular pra mesa A e...